Respeito na quebrada é o que todo mundo quer Entre os malandro, atenção das mulher Só no sapato, na humilde combate Coletividade por toda cidade Da hora é ver, toda rapa unida Nas pegadas sem briga, todo mundo na brisa Respeito é bom, e quero também Santa Rita, Amanda, Cristina, Rosolém Que que tem se não tem milhões no bolso Tô ligado, ladrão, o bagulho tá osso Mas sempre foi foda, nunca foi fácil Não vai ser agora que cê vai dar um milhaço Cigarro, bolacha, advogado tem preço Mas a sua liberdade, mãozão, quanto é mesmo? Lembra dos irmãos que já pedalaram Hoje os filhos deles tão aí de embalo Estragados, noiados, no banco da praça Sinceramente não vejo nenhuma graça O que não quero pra mim e não desejo pros outros Simplesmente mano é de São Paulino até o osso Vamo, vamo roletar De carro, de a pé, o importante é zoar Vamo, vamo arrebentar Tá tudo muito louco, não tem hora pra chegar Com certeza eu vou, vamo arrebentar Que o temorou Com certeza eu vou, vamo arrebentar Que o temorou Triste daquele que pensa que é bonito Pô, o dedo na cara dos outros Falar que é bandido Para um bom malandro não interessa Chama atenção, só virá Homem quando tá de arma na mão Pra ser linha de frente Primeiro tem que ser gente Nem mais, nem menos, e sim um elo da corrente Já pensou se é com você ou seu próprio filho Aí cê vai falar Pô, os cara deu milho, hein? Ah, então cê é desse Lembra das antigas? Quando pegava fogo cê jogava gasolina É, ema ema, cada um com seus problemas O que eu amo tá no bolso Esse é o sistema Ó, meu senhor Perdoa esse rapaz Não sabe o que diz Não sabe o que faz Bem lá atrás Desde os tempos antigos Já tinha os vagabundo Que só pensa no umbigo Até Jesus Cristo Tinha inimigos Pela voz do próprio povo Veio o seu sacrifício Bata o meu ofício Firmou compromisso Luta pela favela Onde é que eu assino? Vamo, vamo roletar De carro, de a pé O importante é zoar Vamo, vamo arrebentar Tá tudo muito louco Não tem hora pra chegar Com certeza eu vou Vai, 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 vai Com certeza eu vou Vai, 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 vai Hoje tem rolê, ó No centro da cidade Quem anda com você Mostra sua personalidade Não tem idade É só caráter, lealdade Através da humildade Vou conquistando amizade Chato pra caralho Com tudo que me pertence Porque foi muito difícil Adquirir, cê me entende? É lógico Que tudo tem limite nessa vida Pra nada mais importante Do que a família Muito me tristece Ver como o bagulho tá feio Os caras tão mais perdido Do que o cego em tiroteio Tô ligado também Que tem umas mina ali pro meio Que ainda nem saiu da fralda Mas já tão sentando, hey Eba, não dá nada O que vier é lucro Na balada o importante É não perder nenhum minuto É, tá marcando Não existe mulher feia Você é que bebeu pouco Que liga e pinga na veia Demorou, demorou Aí, bateio pra ceba Se não pia a moeda Faz um F e já era É, o bagulho tá foda Tá difícil, é solução Porque o que eles querem É pôr fogo no mundão Vamo, vamo roletar De carro de a pé O importante é zoar Vamo, vamo arrebentar Tá tudo muito louco Não tem hora pra chegar Vamo, vamo roletar De carro de a pé O importante é zoar Vamo, vamo arrebentar Tá tudo muito louco Não tem hora pra chegar Com certeza eu vou Cai pra dentro Demorou Com certeza eu vou Vamo, cai pra dentro Demorou